Cada projeto é uma implantação diferente, né? E, às vezes, o cliente, inclusive, também não entende isso. Ele acha que, não, o software está pronto, eu vou fazer igual o Word e Excel. Eu vou instalar aqui na minha máquina e vou sair usando. Faz isso? Vamos fechar? Amanhã vocês começam? Mais ou menos assim. É o que o cliente pensa. Não, mas espera aí, toda uma retaguarda. Não é simplesmente isso. Eu tenho que desenhar o processo, eu tenho que entender o teu negócio, eu tenho que modelar as regras, eu tenho que entender quais os dados que serão exportados, como é que a gente vai importar isso para dentro do sistema e assim por diante. Então, tem todo um processo que tem que ser explicado e tal. Então, isso é inerente de quem vende um RP ou quem vende um projeto, principalmente, quem vende software customizado, né? É ruim para quem vende RP, imagina para quem vende um software customizado. Ou seja, o software não existe. Ele desenvolve do zero para o cliente. Nós tínhamos aqui uma empresa de pão. Aí a gente vendeu o projeto lá para eles e tal, fizemos todo um trabalho. E eu conhecia o processo industrial deles. Assim, empresa redondinha. Pensa numa empresa redondinha. De ponta a ponta. Limpa, limpa, limpa. Uma empresa muito legal. Os donos também são fantásticos e tal. E daí o que acontece? Eles investiam pesado em tecnologia. Investiam mesmo. E aí um dia eu estava conversando com um dos donos e ele falou o seguinte, André, nós fizemos uma mudança aqui no nosso processo. Começamos a fazer alguns controles no próprio RP para melhorar o processo. Nós ganhamos uma hora na produção. Aí, olha só, Vanessa, ele me falou isso. Ele me falou essa questão. Todas as empresas que eu ia visitar, eu falava exatamente a mesma coisa. Eu contava essa história. Olha só o pão. Conhece o pão lá? Todo mundo conhece esse pão, que é bem famoso aqui na região? Pois é, então eles fizeram isso, fizeram isso, tiveram aquele ganho e fizeram isso. Aceleraram. E, poxa, foi muito legal e tal. E os caras, pô, foi vocês que conseguiram? Foi. Um outro projeto, por exemplo, que nós tínhamos um consultor, que o cara era muito fera. O cara era fera mesmo. Parte fiscal, contábil. E aí ele foi fazer um levantamento lá, começou a fazer o depara da contabilidade. Não sei como é que ele fez isso, mas ele descobriu que a empresa tinha um crédito de IP gigantesco. Que, tipo, a empresa se recuperou daquele crédito e praticamente pagou, vamos dizer, não sei quanto pagou, mas pagou muito do projeto, do investimento que eles estavam fazendo. Então essas são histórias que você tem que saber o que acontece no seu cliente para poder contar essas histórias quando você estiver fazendo abordagem. É dessa forma que a gente faz com que a gente, nós mesmos, a gente ganhe autoridade, mas também ganhe credibilidade naquilo que a gente está fazendo. Nós estamos usando cases de clientes, contando história de como é que foi o projeto e o ganho que eles tiveram.